Lá vem ela, oh, 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 lá vem ela, oh, oh, vai passar, oh, 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 lá vem ela, oh, oh, oh Ela é linda, é divinal, é produto da favela, malandro quebra o pescoço, vai ver o gingado dela Mulher belisca marido, tranca porta e janela, eu preciso saber qual é, qual é o segredo dela Eu preciso saber qual é, qual é o segredo dela Lá vem ela, oh, 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 vai passar, oh, oh, lá vem ela, oh, oh, oh E a noite quando ela chega, iluminando a favela, transforma becos escuros numa linda passarela Não abre, não dá espaço, mas eu tô de olho nela, preciso saber qual é, qual é o segredo dela Eu preciso saber qual é, qual é o segredo dela Todo mundo cantando o restauro, oh, 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 lá vem ela, oh, 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 vai passar, oh, oh, oh Lá vem ela, oh, 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 oh E a noite quando ela chega, iluminando a favela, transforma becos escuros numa linda passarela Não abre, não dá espaço, mas eu tô de olho nela, eu preciso saber qual é, qual é o segredo dela Vamos de... Eu preciso saber qual é, qual é o segredo dela Todo mundo cantando o refrão, se liga aí! Oh, 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 lá vem ela Oh, 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 vai passar Oh, 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 lá vem ela Oh, 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 cantando o refrão pra firmar Oh, 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 lá vem ela Oh, 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 vai passar Oh, 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 lá vem ela Oh, 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 vai passar